A minha memória reprisa você, tal qual uma tela Sou a chama na vela que quase se apaga com o soco do ar Se volto ao passado, reviro os guardados um tanto inseguro Por saber na verdade que no presente... Nem, nem que seja em sonho bem Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for Pois enquanto eu estiver sonhando, estará comigo Entre os sonhos, os sonhos mais linda é viver Já comprei o passaporte dos meus sonhos No primeiro avião eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província de Santa Pé E Rosário me espera e se Deus quiser Hoje mesmo eu vou pra Argentina Pega jãozinho Um dia não vou ir ao mais viver Vida-me um dia sem sentir Do calor do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite, nos meus sonhos é você Eu te amo É paixão que não tem fim Dou a vida por um beijo Eu te amo 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 Eu te amo